Oi pessoal, aqui é a professora Simone Leutério e hoje eu estou aqui no canal do Mega Armarinho para gravar para vocês esse gorro bem bacana que eu dei o nome de gorro unicórnio. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Bem, e para começar a nossa aula eu vou falar um pouquinho aqui das agulhas. Vocês estão vendo aqui que eu tenho três agulhas que vão da numeração número 3 até a número 4. 3, 3,5 e 4. Se você tiver o ponto bem apertado, você pode usar a número 4. Se você tem o ponto ali já vindo para o normal, use a 3,5. E se você tem o ponto bem solto, você pode usar a 3. Então, a agulha da número 3 até a número 4. Iniciamos o nosso gorro fazendo 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho na primeira das seis com um ponto baixíssimo. Então, formamos aqui a argola inicial. Subo 3 correntes que eu já conto como o primeiro ponto alto. Trabalho aqui dentro da argola até completar 24 pontos altos. Contando as correntinhas como um ponto, já temos aqui 3 pontos altos no total. Agora, 4, 5, 6. E assim vamos caminhando até completar os 24 pontos. Primeira carreira finalizada, onde temos os 24 pontos. Agora, eu conto 1, 2, 3 e fecho na terceira correntinha que foi contada como o primeiro ponto da carreira. Inicio a segunda carreira fazendo também 3 correntinhas. Volto nesse mesmo ponto da carreira de base e faço um ponto alto. Então, já no primeiro ponto, ficamos com dois pontos altos juntos no primeiro ponto da carreira de base. Próximo ponto, faço um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E vamos seguir essa sequência em volta de toda a carreira. Segunda carreira finalizada. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. E iniciar a terceira carreira já fazendo três correntinhas. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, ficamos aqui com dois pontos altos no primeiro ponto. No próximo ponto, eu vou dar duas laçadinhas na agulha, passar a agulha por trás do ponto, puxo a laçada e vou trabalhar o meu ponto alto duplo em relevo. Próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, nós vamos olhar na carreira de base e nós temos os dois juntos. Então, nesse primeiro dos dois, nós trabalhamos dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. No seguinte, no próximo ponto, vamos trabalhar o ponto alto duplo em relevo. Então, duas laçadas na agulha e confeccionamos o ponto. O próximo, um ponto alto. Então, vamos seguir essa contagem em volta de toda a carreira. Dois juntos, um alto duplo em relevo, um alto. Dois juntos, um alto duplo em relevo, um alto. Carreira finalizada. Daqui pra frente, a gente vai conseguir ver melhor a troca das cores e também onde vamos formar o relevo. Vamos trabalhar relevo sobre relevo pra formar, então, essa marcação do começo até o final da base do gorro. Nós iniciamos com três correntes, volto nesse mesmo ponto, faço mais um ponto alto pra trabalhar o aumento. Correntinhas como alto, mais um ponto alto, então, dois juntos no primeiro ponto. Próximo, trabalho um ponto alto. Onde eu tenho o alto duplo em relevo, novamente, trabalho aqui o relevo fazendo ponto alto duplo sobre o ponto alto duplo em relevo. Onde eu tenho o ponto alto, nós vamos trabalhar o ponto alto, então, ponto alto, ponto alto também na carreira onde estamos confeccionando. Logo a seguir, nós temos os dois juntos, então, no primeiro dos dois, nós vamos trabalhar os dois juntos. Próximo, um ponto alto. Próximo, já temos novamente o relevo, então, trabalhamos o ponto alto duplo em relevo. Um ponto alto, no próximo, os dois juntos, próximo, um ponto alto. No seguinte, vamos trabalhar o ponto alto duplo em relevo. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Ponto alto duplo, um alto, dois juntos, um alto, ponto alto duplo em relevo. Então, trabalhando dessa forma em volta de toda a carreira, volto pra iniciar a próxima. Olha só como a gente já vai conseguindo ver agora o desenho do ponto se formando. Vamos iniciar agora a quinta carreira. Três correntes e um ponto alto no mesmo ponto da carreira de base. Então, fiquei com dois pontos altos juntos. Próximo, faço um ponto alto. Próximo, mais um ponto alto. No próximo, já temos o ponto alto duplo em relevo. E vamos trabalhar relevo sobre relevo. Depois, faço um ponto alto. Dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Um ponto alto e mais um ponto alto. Próximo, um ponto alto duplo em relevo. Então, vamos ficar com a seguinte contagem. Duplo em relevo, alto. Dois juntos, alto e alto. Duplo em relevo. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Carreira finalizada. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, essas foram as carreiras dos aumentos. Agora, nós vamos trabalhar a parte reta do gol. Ou seja, não temos mais dois pontos altos juntos. Então, eu já inicio fazendo as três correntes. E o próximo ponto alto, eu faço aqui já no ponto seguinte da carreira de base. E venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Onde eu tenho o alto duplo em relevo, continuo repetindo relevo sobre relevo. E entre um relevo e outro, eu trabalho os pontos altos. Um para cada ponto da carreira de base. Chegando novamente no relevo, trabalho relevo sobre relevo. Dessa forma, eu vou trabalhar essa carreira. E depois, vamos continuar trabalhando a base, fazendo a parte reta, até completar dez carreiras como essa que iniciamos agora. Um ponto alto pra cada ponto da carreira de base e relevo sobre relevo. Vou trabalhar, então, as dez carreiras, onde ficarão quinze no total, pois já temos as cinco do aumento, com as dez retas da base, quinze carreiras no total. E eu volto pra fazermos a barra, o acabamento do nosso gorro. Finalizei as dez carreiras trabalhando um ponto alto pra cada ponto do bloco e os relevos sobre relevo. Agora, nós vamos trabalhar a barra. Eu vou trabalhar agora com a agulha que meia numeração mais fina. Caso você tenha, senão pode continuar com a mesma. Mas essa redução na agulha de meia numeração, ela ajuda a ajustar um pouquinho mais a barra. Então, eu tenho aqui o relevo, um ponto alto, aqui outro ponto alto. Nós vamos trabalhar a barra um por um. Então, teremos relevo, ponto alto, relevo, ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar só o relevo. Relevo em ponto alto, não em ponto alto duplo. Então, eu inicio aqui no relevo, passando a agulha por trás do ponto, puxo a laçada, pego as duas e faço mais duas correntes. Então, fiquei aqui com o primeiro relevo. O próximo ponto alto. Próximo ponto alto em relevo. Próximo, um ponto alto em relevo. Próximo, um ponto alto. E assim, vamos trabalhar por toda a carreira. E eu vou percorrer dessa forma por mais três carreiras além dessa. Teremos no total quatro carreiras de barra. Caso você queira a sua touca, o seu gorro um pouco mais curto, você pode trabalhar duas carreiras de barra também. Então, após finalizar essa primeira, eu inicio exatamente igual fizemos aqui no começo, com as correntinhas. Já iniciando pelo ponto em relevo. E onde eu tiver relevo, eu trabalho relevo. Onde for ponto alto, ponto alto. Onde for relevo, faço relevo. Onde for ponto alto, faço ponto alto. Relevo, sobre relevo, ponto alto, sobre ponto alto. Até completar as quatro carreiras. Finalizei as quatro carreiras da barra. Então, temos aqui o nosso gomo já prontinho. Só faltando a carreirinha de acabamento. Eu vou fazer uma carreirinha em ponto caranguejo. Então, eu volto aqui no ponto, ó, sempre voltando no ponto que está atrás. Puxo a laçada. Fiquei com as duas laçadas, pego as duas de uma única vez. Venho no ponto anterior, puxo a laçada. Prendo as duas de uma única vez. Passando sempre a agulha entre um ponto e outro. Puxo e fecho. Então, ele é um ponto baixo, mas voltando sempre no ponto que está atrás. E olha que acabamento bonito que vai se formando. Desta forma, eu vou contornar toda a carreira. Volto pra enfeitar aqui colocando o pompom, que é opcional, né? Mas eu vou mostrar pra vocês colocando o pompom e finalizando por completo a nossa peça. Finalizei a carreirinha de acabamento. Agora, vamos colocar o pompom. Eu escolhi esse pompom aqui mais escuro pra dar um contraste com o gorro. Mas você aí pode ou ter o pompom pronto, como o meu aqui que é o pompom animal da Círculo. Ou você pode confeccionar o seu pompom ou deixar o gorro sem pompom. Aí vai mesmo da forma que você queira enfeitar. Eu tenho aqui a parte central, onde eu tenho a argola inicial. O pompom pronto, ele vem já com essas duas fitinhas, ó. Esses dois pedacinhos de fio. Então, fica bem fácil. Eu vou passar um de um lado da carreira. O outro do outro lado da carreira. E a argola inicial fica ali no meio. Agora, eu venho aqui do lado avesso. E vou puxar os dois fiozinhos. Ainda tenho aqui o fio inicial pra arrematar, mas depois fazemos isso. Então, eu venho, puxo, dou um nozinho, faço isso aqui duas, três vezes, pra que fique bem firme. E depois, esse pedacinho que sobrou, eu venho passando aqui, ó, por dentro das laçadinhas da primeira carreira. E a sobra, depois é só cortar que ele fica escondidinho por dentro dos fios. E olha só que detalhe legal, fica bem bacana. O pompom está em alta, então, fica aí a dica, caso você queira colocar no seu gorro. Bem, pessoal, e dessa forma, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!